ROMEON Essa canção pra você é uma fama que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais, sempre vou estar Vivendo em mim o meu coração Dói demais não ver o teu sorriso Sem o teu olhar fico perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou aqui Vestígio de amor Sabe, sempre tive medo de te perder Por isso escrevo essa canção pra você é uma fama que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais, sempre vou estar Vivendo em mim o meu coração Dói demais não ver o seu sorriso Sem o teu olhar fico perdido É um perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou aqui Aqui Vestígio de amor Em mim Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Em mim Em mim Em mim Pra apaixonar os corações É o Romeu Prometeu 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 me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Te ouvir É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor não insistir Eu não quero mais Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui 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 Eu já falei, vou falar de novo É o Romeu Pra machucar seu coração Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo nenhum Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mais 12 flores e mais 12 flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Pra onde quer que eu ia Já vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como eu vou viver Como não Se é separação De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mão, briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além Mais 12 flores se quiser ficar Mais 12 flores se quiser ficar Nesse novo sucesso você escuta aqui No site acervonews.net Alô Jadson Oh, paixão Romeo Nem faz tanto tempo assim O dia que se foi Mas já não suporta A dor desse amor Ficou sem entender a sua decisão Se dias atrás Se dizia sem mim Seu coração Pai, me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor De onde parou o amor É que eu te amo É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você em mim Pai, me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai, volta aqui Quero seu toque Não me interessa mais Procurar outra mulher Ter outros beijos Ter outras paixões Pro meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo Aqui Pro meu coração É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você É que eu te amo E cada pedaço Deixei tatuado De você Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Quero arrancar você daqui Pela milésima vez Que coisa é essa Que vai e vem É isso que é o amor Um pobre coração Que insiste em quem voou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa Que coisa é essa Que vai e vem É isso que é o amor Pobre coração Pobre coração Que insiste em quem voou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire Joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse No cinema eu te vi Tava linda A cena que eu escolhi Pra me aproximar Foi na parte que Você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar Pra te dizer Pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Iê, iê, iê Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Iê, iê, iê Foi na parte que Você procurou Alguém pra abraçar Segurar sua mão Não quis esperar O filme acabar Pra te dizer Pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado e sentir Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Iê, iê Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Iê, iê Vou cuidar de você Meu bebê Vou cuidar de você Iê, iê Vou cuidar de você Mesmo sem saber Vou cuidar de você Iê, iê Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é todo Talvez com o beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado eu te peço que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste sem ter você por pé Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Não volte Não volte Meu amor Cansei Eu te quero aqui Vem me fazer sorrir Então volte Jornal Volte Fugi de ti Fui covarde Eu sei Não quis te assumir E tive parte Te deixei, me arrependi Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia a minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia a minha paz Então volta, vai Fugir de ti Fui covarde, eu sei Não quis te assumir E tive parte Te deixei, me arrependi Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia a minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer você Bebo pra esquecer quem não tem mais Quem trazia a minha paz Não volta, vai Pra machucar é o Romeu Falam de amor O amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você é demais Pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Desse amor Desse amor Que a gente construiu E desistir de você é demais Pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Um, você é meu diamante Eternizei na minha pele Eternizei na minha pele Eternizei na minha pele Eternizei na minha pele Quem põe a minha pele Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Eu não vou voltar atrás Em tudo que eu disse, já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Amor, eu sei que está aqui Mas quer partir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem o teu amor O que aconteceu O que aconteceu Diz o que mudou Anda tão ausente Tô tentando descrever O que você já deve saber Coisas tipo eu amo você Cuidado pra não se arrepender Eu não sei viver sem teu carinho Vou me sentir sozinho Sem o teu amor Saiba que também vou fazer falta Quando chegar em casa Quando chegar em casa E ver que eu não tô Se quiser ir Eu não vou te impedir Eu não vou te impedir Sei que vou chorar Mas vou me acostumar Sem o seu amor Sem o seu amor O que aconteceu Eu não sei viver Diz o que mudou Anda tão ausente Tô tentando descrever Tô tentando descrever O que você já deve saber Coisas tipo Coisas tipo eu amo você Coisas tipo eu amo você Coisas tipo eu amo você Cuidado pra não se arrepender Tô tentando descrever Eu não sei viver sem teu carinho Eu não sei viver sem teu carinho Vou me sentir sozinho Sem o teu amor Saiba que também vou fazer falta Quando chegar em casa E ver que eu não tô Se quiser ir Eu não vou te impedir Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei se posso te止 Eu não sei tem cara Eu não sei o que... Eu não sei se oscill remember Eu não sei se correr Eu não sei se números Eu não sei se eu não sei conocer Tchau, tchau. Tchau, tchau.